Na Jornal FM, a informação chega até você com autenticidade. Começa agora, Hora da Verdade. A notícia verídica com a linguagem do povo. Hora da Verdade. Hora da Verdade. Olá, estamos chegando mais um programa Hora da Verdade está no ar. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Atenção para os nossos destaques de hoje. Hora da Verdade. Manchetes. Sabe o que eu estou fazendo de propósito, né? É. Deixando essa musicacinha tocar aí, para gerar suspense, para poder... Porque o programa hoje é... Porrita. Com certeza. O programa hoje é porrita. E os destaques de hoje é o seguinte. No início do programa, trazendo as notícias policiais, tem o companheiro Clenivan Gonçalves e ele vai trazer os seguintes destaques. Suspeitos de assassinato de dono de site no Pirambu. Podem ter cometido também duplo homicídio. E mais. Suspeitos da chacina em Juazeiro está preso. Dúvidas podem levar o STF a esticar o prazo para a formação das danadas das federações partidárias. PDT realiza eventos em diretórios do Centro-Sul. Covid no Ceará. Média móvel de casos confirmados está em queda há duas semanas. Secretaria de Educação apresenta projeto de reajuste salarial do magistério em Iguatú. Secretário do Meio Ambiente será o nosso entrevistado de hoje para falar sobre o cadastro... ...de o cadastro para castração de animais, gatos e cachorros em Iguatú. PEC dos combustíveis. Propostas que visam redução do preço serão discutidas no Congresso Nacional. Nós vamos falar hoje sobre o projeto da cultura aqui de Iguatú, que pode também ser contemplado através de uma votação popular. Eu fico aqui pensando. Não, depois eu digo. Consumidores terão mais possibilidade de negociar dívidas com alta na adesão das empresas ao Serasa. Limpa nome! E o Congresso derrubou o veto presidencial e mantém a compensação a rádios e TVs pela veiculação da propaganda partidária. Teremos também o nosso papo de política onde tem muitos assuntos, mas muitos assuntos para serem debatidos. E esporte hoje ninguém precisa falar de esporte não, né? Não, não. Não precisa, né? Falar de esporte hoje. Fica tranquilo. Tá, mas Iguatú ganhou. A gente fala, a gente fala de esporte. Iguatú ganhou. Tá ali, ó, batendo na porta do C4. Palmeiras não ganhou nos pênaltis. Não precisou, mas quase ia no finalzinho lá. Se não fosse o goleiro bom, viu? O Everton é demais. Duas defesas que fizeram a diferença no final do jogo. Uma bola na trave. Isso. Mas eu acho que merecido. O Palmeiras jogou muito bem mesmo. Mas no final a gente conversa sobre isso. É, tá certo. Mas foi bom. Foi bom. Jogão. Gostou, Chelsea. Tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo a partir de agora. Ah, eu vou deixar para você dizer isso, que eu vou também dizer o seguinte. No programa também tem sua participação, né? Através do WhatsApp, através de mensagens pelo Facebook, pela internet. Tudo isso a gente passa para você através do Iguatú.net, da 98.9, da TV, você trouxe tudo, a Cariúst TV e um conglomerado de veículos de comunicações para levar as informações para você. A notícia como ela é. Hora da verdade. É isso, é isso e muito mais. 11 horas 10 minutos. 11 e 10. Vamos começar pelo começo, na área policial.